Música Os concursos de elegância começaram como competições no fundo para carros de cavalos Os carros de cavalos eram avaliados pela sua beleza pela sua estética Quando houve a transição para o automóvel no fundo essa tradição de alguma vaidade dos proprietários passou para os automóveis e também havia nos anos 10, 20, 30 competições de concurso de elegância de novos modelos às vezes tinha uma componente comercial mas eram também chamados concursos de elegância essa designação que era dos cavalos Essa tradição perdeu-se e depois também com a segunda guerra mundial naturalmente esses eventos deixaram de se realizar sobretudo na Europa e surgiram curiosamente nos Estados Unidos Foi sobretudo numa zona com um campo de golfe fantástico em Pebble Beach na Califórnia que de repente os concursos de elegância retomaram Houve uma transição nos anos 60 estes concursos passaram a ser para veículos antigos veículos clássicos e então o que é que se passou a avaliar num percurso que tem vindo a mudar os critérios desde os anos 60 até agora à atualidade já se passaram mais de 50 anos e portanto foram-se afinando os conceitos o restauro houve uma altura em que era o mais importante era ter automóveis primorosamente restaurados como se estivessem de sair de fábrica ou talvez até ainda melhores porque depois a tentação que quando estamos a refazer com tecnologias novas, com novos materiais é fazer melhor do que o novo ultimamente tem havido uma viragem relativamente à originalidade ou seja, preservar tudo aquilo que é original porque a gente pode questionar qual é o sentido que temos em substituir a chapa toda, a carreceria toda de um automóvel que saiu de fábrica se nós estamos a tirar tudo o que é que resta do automóvel original? já estamos a falar de uma outra peça completamente diferente já não é uma antiguidade, já é uma coisa feita agora e portanto, esse cuidado cada vez foi mais refinado e atualmente os concursos de elegância nomeadamente o concurso de elegância do ACP tem um júri internacional que avalia esses critérios de preservação o que é que foi preservado, o que é original pode não ser tão bonito, pode não ser tão brilhante pode ter os vidros, por exemplo, que estão riscados do uso quer dos parabrisas, quer de subir e descer mas são os originais, são os deles são aqueles com que ele saiu todos estes automóveis circulam aliás, para ganharem um prémio todos os automóveis têm que se deslocar à entrega de prémios, pelo menos e é normal o júri pedir para ver os carros a funcionar se deitam fundo, se não deitam normalmente os automóveis que estão aqui todos restaurados mecanicamente estão perfeitos ou muito próximos disso são um objeto de um cuidado muito grande por técnicos especializados e portanto, funcionam pelo menos tão bem se não melhor do que na época o final do 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 O último voce na Harka